Abrimos a edição de hoje falando de uma feira para a indústria dos lácteos que está acontecendo em Lambarino, sul de Minas. Mais de 130 expositores estão participando do evento, que reúne produtores e visitantes de várias partes do país. Esta é a segunda edição da Forlac, uma feira voltada para a indústria dos lácteos. São maquinários, equipamentos, embalagens, tudo o que envolve o setor. Quase 140 expositores marcaram presença, apresentando novidades e na expectativa de bons negócios. Olha, nós temos uma expectativa muito grande, porque a primeira edição foi até uma surpresa com números de visitantes, 3.500 visitantes. Uma cidade que abraça a gente como Lambari e a gente dobrou, quase triplicou o número de expositores. Nós temos em torno de 136 expositores e quase 260 marcas. O setor de laticínios não parou com a pandemia. Mesmo após dois anos sem o evento, a feira voltou com tudo. Eu vim de Três Pontas Minas Gerais. A feira está bem legal, viu? Está top demais. Eu vim dar uma olhada nos produtos. Tem muita coisa interessantíssima de laticínios. Massa demais. A feira é uma oportunidade para fazer bons negócios. Estes amigos vieram de Toledo, no Paraná. A feira está muito bacana. A gente já teve vários contatos interessantes aqui. Eu tive contato com várias empresas, com tecnologias, com coisas que até mesmo eu não conhecia. E que eu vou poder levar para Toledo para passar para os nossos produtores associados. Lá em Toledo, nós temos esse projeto de queijos finos dentro do Biopark. O projeto de queijos finos, como ele funciona? Nós pegamos tecnologias de fora do país e trazemos para cá para adaptar ali para o nosso consumidor do oeste do Paraná mesmo. Nós temos 15 produtores conosco já trabalhando. Desses 15, já temos 6 que estão comercializando e produzindo os nossos queijos. Dentro do laboratório, nós temos 35 produtos já desenvolvidos ou em desenvolvimento que a gente está transferindo para os nossos produtores. Estou achando maravilhoso. Muitas pessoas. Nós somos da área de negócio de Toledo, Paraná. Então, é uma satisfação hoje estar prestigiando esse evento e ir buscando novos negócios para a nossa região e também trazendo conhecimento. Eu estou achando ótima a feira. Já conheci várias empresas muito interessantes aqui. Eu vim em busca dessa parte de inovação, de ver quais as novidades nessa área e está sendo muito promissor. Essa família é dona de um laticínio em Conselheiro Lafayette, na área central do estado. Eles também vieram em busca de novidades. Até então, é a primeira feira que a gente vem. Nós somos de Lafayette e a expectativa é muito grande. Ela está sendo atendida até então, nosso primeiro dia. E estamos em busca de crescer o nosso laticínio, fechar bons negócios. E até então, está indo tudo bem. Graças a Deus. Segundo os organizadores, cerca de 300 bilhões de reais serão gerados em negócios nos três dias de evento. E a próxima edição já está marcada para maio do ano que vem. E eu acho que só essa construção que a gente fez, com esse pavilhão de mais de 4 mil metros, As pessoas estão encantadas. E quem está lá dentro, se você perguntar, você vê, nós estamos o quê? Com três, quatro horas de feira? Estão fechando negócios, já estão renovando o contrato para o ano que vem, que será em maio. Porque a gente quer isso, que a cidade cresça mais e que a gente expanda negócios para cidades como o sul de Minas-Lambari, que recebe tão bem os expositores, os visitantes. E como tem visitante do sul, do Brasil todo. Isso que é o mais importante, não é uma feira regional. Legenda Adriana Zanotto